Vamos lá, o que você vai fazer hoje de dever de casa? Primeiro, você vai listar 50 nomes das pessoas. Você que já começou o seu negócio, você que ainda não começou o seu negócio, você vai fazer uma lista de 50 nomes de pessoas que você conhece, tá? E pode ser professor, ex-namorada, ex-marido, vizinho, colega, a galera da escola, os comerciantes da sua cidade, seus primos, pai, mãe, tio, avô, filhos, não importa, qualquer pessoa que possa comprar as suas batatas, qualquer pessoa que possa pagar pelo que você está oferecendo, você precisa fazer uma lista de 50 nomes. Rafael, e se eu conseguir fazer uma lista de 200 nomes? Faça de 200 e pense mais um pouco para tentar aumentar, mas no mínimo 50 nomes. Ah, mas eu não conheço 50 pessoas. Conhece, eu garanto para você que você conhece, basta colocar sua cabecinha para pensar. Você vai pegar esses 50 nomes e fazer campanhas e você vai mandar mensagem para eles, avisando que as suas atividades com a sua batataria já começaram e você está no lugar X vendendo produto Y pelo W preço e você pode entregar para ele nos formatos que vão ser o seguinte. Você vai apresentar para eles como esse produto pode ser entregue, como vai ser entregue. Se é delivery, se é embalado, se ele tem que ir lá na sua barraquinha comer, na sua loja, no seu food truck, onde você estiver vendendo, se você manda entregar na casa dele, se você vai fazer um workshop, se você vai fazer um evento para essas pessoas irem consumir o seu produto ali. Então você, em cima disso aí, tem que ter clareza de como esse produto vai ser entregue. E a partir disso aí é que o seu cliente vai saber que, opa, ideia legal, eu não sabia disso e temos agora uma nova oportunidade. Então, feito isso, você vai apresentar. Ah, eu estou com um produto tal. Você mostra lá qual batata que você vai estar trabalhando. E apresentando para ele, ó, eu tenho essa batata aqui da minha batataria. Apresentando que você já tem sua batataria. Isso tem que se tornar realidade na sua cabeça. Essa realidade de vir para o mundo real e as pessoas começarem a pagar para poder consumir os produtos ali do seu estabelecimento. Beleza? Feito isso, nós vamos começar uma campanha de venda. Essa atitude que eu estou apresentando para vocês, ela é uma campanha de venda automática. Quando você começa a fazer essa exposição para as pessoas, essa é uma campanha de venda que você tem para aumentar o seu faturamento, a sua lucratividade. Ou seja, trazer mais oxigênio para o seu empreendimento. Quanto mais oxigênio, mais vida o seu projeto tem, mais longe ele consegue chegar, mais lucrativo fica e mais satisfatório fica para você fazer o seu trabalho. Feito tudo isso, você vai agendar com essa clientela sua como essa campanha vai ser, que é o seu dia B, B de batata, tá bom? É fazer o seu dia B, que pode ser o quê? O local que você vai estar. Olha, pessoal, dia tal, dia B eu vou estar, o dia B de batata eu vou estar lá na pracinha, lá na pracinha, assim, 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 na pracinha de Porto de Santana, às 20 horas. E nesse dia, nós vamos estar com 50% de desconto. Basta você chegar lá e avisar que você recebeu o meu convite através do WhatsApp ou do meu Instagram, que você vai receber automaticamente ali na hora 50% de desconto. Ai, cara, que legal, vou chegar lá na loja e falar só isso, que eu vim pelo seu anúncio? Sim, só chegar lá e falar por quê? Porque ninguém vai saber disso que você está fazendo, além das pessoas que estão lá nas mídias sociais. E essas mídias sociais que eu estou falando é pra você mandar essas 50, pra essas 50 pessoas. Quando essas pessoas, 50 primeiras pessoas chegarem ali, elas vão comer um prato, ganhando 50%. Já o segundo não é. O primeiro prato, aí você pode colocar, o primeiro pedido é com 50% de desconto. Ou a primeira batata é com 50% de desconto. Uma vez eu dei uma cagada como essa, fiz um panfleto, que o primeiro pedido era com 50% de desconto. 50%, eu acho que era 50% de desconto. Rapaz, a galera chegava lá, então me dá 20 batatas de uma vez. Aí eu arrepiei. Eu tive que sustentar aquela bosta lá. Por quê? Porque eu já tinha falado, já tinha colocado o preço pra galera ali, e realmente era aquilo. Então tomem cuidado na hora de fazerem as campanhas. A primeira batata é com 50% de desconto. Então tenha clareza disso aí.